O vinho de hoje é um vinho orgânico, é o Lange Nebbiolo Mungalat. Eu passei a... amanhã tem barolo, então eu escolhi um nebbiolo, que é a uva característica da região aqui. É um 2018 biológico. O nariz é muita fruta, ela salta mesmo com a taça. E na boca, os caninos são firmes, mas não com um barolo, obviamente. Excelente. Bastante acidente, boa persistência. Ele vale 90 pontos esse vinho. Hoje tem mais um vinho do dia, porque esse vinho é um 2009, mas que ele foi engarrafado agora. Eles guardam em bote grande e o vinho tá perfeito com a rolha nova, sem depósito, sem nada. Um vinho 2009 maravilhoso. Eu provei e vou provar de novo, porque ele já tem aromas terciários, assim, e ainda tem uma fruta deliciosa, bem madura, bem gostosa e um pouco terroso, um pouco de cogumelo, um pouco de até alcaçuz. Tem uns taninos bem firmes ainda. Ainda pode envelhecer bem esse vinho. E esse é um vinho muito especial. Esse aqui eu dou 93 pontos pra ele. Obrigado. 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 Obrigado.